quilômetro 14 900 quase 15 e agora a gente tem essa maravilha para descer aqui fantástico né pelo que eu ouvi são três quilômetros nessas pedrinhas não tô nem correndo porque fala sério mas vamos lá as pessoas também mandando acho que ali acaba talvez uma esperança é isso a gente volta super beijo